Foi graças a São Francisco que surgiu o primeiro presérpio no mundo. Isso ocorreu em 1223 na Itália. No Brasil, igrejas franciscanas mantêm a tradição. É o caso do Santuário do Valongo, que promove a 25ª Exposição Franciscana de Presérpios. Ao todo, são 35 presérpios produzidos por artistas brasileiros e também de outros países, como Portugal e Itália. Usando gesso, papelão, argila e outros materiais, os artistas retratam, cada qual a sua maneira, o nascimento do menino Jesus. A exposição ocorre de terça a domingo, sempre das 10 às 18 horas, com entrada franca até o dia 28 de janeiro. O local apenas não abrirá nos dias 24, 25 e 31 de dezembro e dia 1º de janeiro. O Santuário do Valongo fica à rua Marquês de Herval 13, no Valongo, em Santos. Apoio Marquês de Herval 13, no Valongo, em Santos.